Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui mais pertinho de vocês que eu vim falar sobre os novos batons líquidos mate da Felicita Lux. Testei pra poder falar pra vocês o que eu achei e hoje eu vou fazer esse vídeo de uma resenha barra comparação com outras cores de batom. Eu gosto muito do estilo de vídeo de batom líquido da Jessica Make, se você não conhece ela eu vou deixar o link aqui em cima ou aqui, não sei, vai aparecer uma bolinha, você clica e se inscreve no canal dela que ela é maravilhosa. Ela é incrível, ela faz resenhas ótimas, principalmente as de batom líquido e eu gosto muito do formato que ela faz nesse tipo de vídeo, então eu vou copiá-la, tá gente? É uma cópia mesmo. Gé, você me autoriza? Diz que sim. Eu vou mostrar as cores, os swatches nos lábios, enfim, e vou também comparar com outras cores que eu tenho na minha coleção. Eu não tenho uma coleção de batom líquido tão grande quanto a da Gé, porque ela sempre compara com várias cores, mas eu fuçando aqui eu encontrei alguns batons que dá pra comparar. Então eu vou mostrar pra vocês todas as cores, o que que eu achei, como funciona, se é bom, se não é, enfim, então vamos lá. Bom gente, são seis cores de batom líquido que eles me enviaram, tem nude, tem coralzinho, roxinho, rosa, enfim, tem várias cores. Os batons vêm todos nessa embalagem aqui, escrito em branco Felicita Lux, batom líquido mate, cobertura perfeita, secagem rápida e longa duração. A embalagem é transparente, dá pra você ver perfeitamente a cor do batom, vem o nome aqui embaixo, com adesivinho e a tampinha é roxa. O aplicador é estilo o da Dylos, tá? Que é aquele, aquela esponjinha tipo de gloss e é bem curtinho, eu achei o cabo, mas não tive dificuldade na hora de aplicar. O batom em si, ele é um produto mais entre o mousse e o líquido, ele é um cremoso mais fininho. Então assim, ele é muito fácil de aplicar por ele não ser tão grosso, ele não seca tão rápido, então não dificulta na hora de aplicar. E ele não é tão líquido que acaba escorrendo, sabe? Eu achei a consistência dele perfeita, eu achei muito boa mesmo. Me lembrou a consistência dos batons da T-Blogs, aquelas cores que tem mais branco no fundo, é mais difícil. Não é que é menos pigmentado, mas é mais difícil de conseguir uma cobertura perfeita, sempre fica um pouco manchadinho. Pra mim não é da marca, é realmente a cor que é mais lazarenta, sabe? O cheirinho do batom é docinho, também lembra muito da T-Blogs. É baunilha, eu acho que eles usam e eu gosto muito. A cobertura é muito boa, como eu já falei, com algumas cores, outras depende da cor, fica mais complicado, fica mais difícil. A secagem rápida, que diz aqui, realmente é rápida, mas é um rápida bom. Dá pra você passar, dá pra você consertar, dá pra fazer um retoque, que dá tempo, sabe? De fazer tudo que você precisa fazer antes dele secar, mas também não fica aquela coisa eterna que não seca nunca. É um tempo bom de secagem, gostei muito. E a duração, gente, tem cor que dura mais, tem cor que dura menos, mas no geral é uma duração muito boa. Tomando só água, refrigerante, enfim, tomando alguma coisa, ele dura super bem nos lábios, tranquilo. Quando você come alguma coisa mais oleosa, obviamente sai um pouquinho aqui no centro, mas, gente, isso é normal de qualquer batom. Ele é o tipo de batom que não fica esfarelando, é isso que eu gostei muito. Ele é sequinho, veludo, ó, não cola e ele não fica craquelento, não fica esfarelando e não fica muito ressecado, os lábios não ficam puxando. Tá confortável, eu fico, assim, super tranquila com ele nos lábios, então, no geral, é um batom muito, muito, muito bom. Então vamos falar das cores, porque, né, gente, a gente quer saber das cores, né? Todos os nomes são inspirados em divas, assim, de Hollywood, tá? Esse aqui é o Bardot, é um marrom com fundo rosado, mas assim, ó, vocês podem ver que ele fica um pouquinho mais escuro no lábio do que tá na embalagem, tá? O que eu gosto. Então, essa cor eu acho que combina muito com pessoas ruivas, dá um up. E é um dos meus tons favoritos de batom, vocês podem reparar que eu gosto muito de batom marrom, eu sempre tô usando, no meu dia a dia é a cor que eu gosto de usar, porque dá uma cor nos lábios e é uma cor neutra, bonita, combina com tudo. Esse Bardot é maravilhoso, é a minha cor favorita, com certeza. Vou comparar pra vocês com o Collin Marsala, da Dylos, e com o Mary Stewart, da Branquela Sardeta, pra ter blocos. Esse é o Bardot, esse é o Collin Marsala e esse é o Mary Stewart. Tá tudo molhadinho ainda, mas dá pra ver bem que eles são semelhantes, mas não são iguais, tá? O Bardot realmente é mais marrom, o Marsala tem um que bem mais rosado, e o Mary Stewart eu sinto ele mais malva. Então, tipo assim, é a mesma família de cor, mas não é igual, tá? A próxima cor é o Taylor, que é um coral bem clarinho, como aquela cor que eu falei pra vocês que tem bastante branco na composição. Então, é um coralzinho alaranjado, bem suave, ele é mais difícil de passar, porque ele tem muito branco, então ele mancha bastante. E se o seu lábio não tá super hidratado, e se o seu lábio não é aquele lábio que é bem lisinho, não fica legal, gente. Já falo, porque o meu lábio não é desse tipo, meu lábio ele é bem rachadinho, ele tem muita linha de expressão, por ele ser muito ressecado. Então, não fica muito bonito, assim, não fica lisinho. Eu não tenho nenhum batom líquido dessa cor, gente, então eu vou comparar ele com o Viva Flower Fosco, da Eudora. Que é mate, tá? Ó, gente, esse é o Taylor e esse é o Viva Flower. O Viva Flower é bem mais claro, ele tem bem mais branco, e o Taylor, ele é mais laranjinho, mas é a mesma família de cores, tá? Próxima cor é o Hepburn, é aquele rosa bem aceso, tá? Mesma coisa do Taylor, ele é um pouco mais difícil de ficar bonito numa boca que é mais rachadinha, que é uma boca com bastante linha de expressão, marca bastante e não fica muito igual, sabe? Vou compará-lo com... também não tenho nenhum batom líquido dessa cor, Então eu vou comparar com o batom em bala, que é o Elsa, da T-Blogs, da coleção Pausa pra Feminices. Então, gente, esse é o Hepburn e esse é o Elsa, e o Hepburn é bem mais rosa, o Elsa é mais coralzinho, então não são iguais. A próxima cor é a minha segunda cor favorita, eu fiquei apaixonada nessa cor, que é o Von Tease. É um rosa com... para. Eu vejo um pouco de roxo nele, é lindo, gente. Opa! Chega! Eu gostei muito, muito, muito dessa cor, gente. Ele desliza muito bem nos lábios, fica lisinho, preenche muito bem, é muito pigmentado. Gente, é a cor perfeita, ele fica maravilhoso, é muito fácil de aplicar. Eu vou comparar ele com o Tiara de Seda, da Dylos, e com o Hiper Sensual Beca Bright Pararela. Gente, nenhum tem nada a ver com nada. Esse daqui é o Von Tease, esse é o Tiara de Seda e esse é o Hiper Sensual. Os mais parecidos são o Von Tease com o Tiara de Seda, da Dylos, mas tem diferença. O Von Tease, ele é mais aberto. O Tiara de Seda, ele é um pouquinho mais escuro, bem pouquinho, mas são diferentes, tá? A próxima cor, gente, é uma cor que eu fiquei muito feliz, muito contente, muito alegre, porque é um roxo maravilhoso, eu amo esse tom de batom. É o Josefine, é um roxo uva, bem bonito, bem fechado. Gente, ele não mancha. É muito difícil tirar foto desse tipo de cor, eu ainda não peguei muito, assim, o jeito perfeito de tirar foto, que ela fique realmente como tá ao vivo. Mas assim, gente, pessoalmente, ele preenche super bem o lábio. Uma camada já preenche, não precisa ficar sofrendo, é fácil de fazer o contorno pela consistência, então não fica borrando, é a cor mais linda do mundo, é a minha terceira favorita. Eu amei, amei, amei essa cor. E eu vou comparar pra vocês com o Maria Antonieta, Bracela Sardenta pra ter blogs, e o Ultra Divertida Beca Bright Pra Arela, que é tudo da mesma família de cor, né? Esse aqui é o Josefine, esse é o Maria Antonieta e esse é o Ultra Divertida. O Josefine é mais parecido com o Maria Antonieta, mas mesmo assim não é igual. Eles são muito, muito, muito semelhantes, ó. Mas o Maria Antonieta é mais fechadão ainda, é bem escurão. O Josefine, ele é um roxo fechado, mas é menos fechado que o Maria Antonieta, deu pra entender? E o Ultra Divertida é um roxo uva, não tem nada a ver. E a última cor, gente, é um vermelho bapho, um vermelho maravilhoso, incrível, que eu já usei aí em alguns vídeos pra trás, vocês ficaram loucas nesse batom, que é o Merlin, é um vermelho puro, é um vermelho aberto, é um vermelho maravilhoso com fundo quente. Preenche o lábio perfeitamente, desliza muito bem, deixa a boca lisinha, é muito, muito, muito lindo, um dos vermelhos mais bonitos que eu tenho. E eu vou comparar com mais duas cores pra vocês, com o Super Poderosa Becca Bright Pararela e com a cor 11 da Vult. Então esse é o Merlin, esse é o Super Poderosa e esse é o da Vult. O Super Poderosa e o Merlin são bem parecidos, mas o Super Poderosa da Becca é ainda mais, é um pouco mais fechado, é mais escuro, tá? É semelhante, mas não é igual. Então esses são os batons da Felicitar, cores mais lindas, maravilhosos, tá super aprovado. Tem mais fotos no blog de suat nos lábios, então não esquece de acessar o blog. Tá aqui o link no box de informação ou também você pode digitar direto lá misturafemina.com que você vai achar o post, tá? Eu vou colocar o link de lojas que vocês podem achar. Não é parceria com nenhuma loja esse vídeo, tá gente? Foi a Felicitar mesmo que me enviou pra resenha, mas também não é um vídeo publicitário, tá? Tô fazendo porque eu quero, porque eu achei realmente eles muito, muito, muito bons. Então no blog vai ter link pra onde comprar, valor e mais fotos, não esquece de acessar, tá bom? Dá um joinha se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e não esquece também de me seguir nas redes sociais, que aí vocês sabem tudo primeiro por lá. Um beijo pra vocês e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!